No decorrer da quinta-feira, o deslocamento de um cavado, que é uma área de baixa pressão alongada, aliado ao fluxo de ar quente e úmido vindo da região amazônica, favorece em condições para pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de temporais isolados. A chuva, iniciando a madrugada em áreas do Grande Oeste e Planaltos, deslocando-se para o Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Sul, entre a madrugada e amanhã. O risco é baixo a moderado para ocorrências relacionadas aos temporais. A partir do final da tarde, a tendência é que as condições do tempo melhorem gradualmente. O amanhecer deve ser com temperaturas próximas dos 6 graus no Planalto Sul, entre 9 a 10 graus no Meio Oeste, Planalto Norte, Alto Vale do Itajaí, Grande Florianópolis Serrana e Litoral Sul, próxima dos 14 graus no Oeste e de 15 a 16 graus nas demais áreas. À tarde, as temperaturas máximas variam de 22 a 23 graus no Oeste e Meio Oeste e de 14 a 18 graus dos Planaltos ao Litoral. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular enviar uma mensagem de texto, sem custos, para 40199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dores. Defesa Civil, somos todos nós!